Fala galerinha, Wing aqui e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre as cartas que estão mais fortes no PVP O PVA eu vou deixar pra outro vídeo porque agora tá meio que no hypezinho do banimento e tal Então vou aproveitar aqui pra falar das cartas que estão mais fortes no meta aqui do jogo O banimento ele vai vir só pra quem é 8100 pra baixo, 8100 pra cima não vai vir o banimento de cartas Não funciona, talvez porque o jogo entenda que já tem o banimento de deck Eu jogo com um desses três decks e tal e anulo um deck do outro E aí talvez é por isso que o jogo não permite o banimento de cartas aqui nesse elo E também não permite que eu volte, o que eu acho meio triste, eu gostaria muito de voltar Então pra vocês que não estão no 8100 pra cima, vai aparecer aqui banimento Aí você vai clicar aqui no banimento e você vai escolher uma carta Qual é a carta que você vai querer escolher pra banir, rapaziada? Se eu fosse banir, eu ia banir uma dessas cartas aqui, tirando essas últimas aqui porque não dá pra tirar Então vamos falar um pouco das cartas que tem aqui pra gente banir, tá? Então tirando essa última aqui, vocês estão vendo aqui que tem Nebulas, sim, eu coloquei Nebulas aqui Ah, como assim colocou Nebulas? Calma, eu vou explicar, tá? Nebulas é uma carta que tá muito forte, ela tá muito chata, ela tá combando com todos os decks Todos os decks não, tirando o deck de Summon, ela tá combando muito com os decks aí Tá fazendo com que esse cara consiga sobreviver por muito tempo Combina com a vada, combina com o thunderstorm, combina com bolha, muito chato, muito chato mesmo Então vamos lá, vamos falar em ordem Em ordem aqui, a gente tem aqui o ovo O ovo, gente, cara, o cara que consegue colocar o ovo pra chocar Ele é basicamente free win pra você subir a ranqueada Quem jogou contra o ovo sabe que isso daqui tá um inferno, um inferno mesmo O bicho é muito forte, ele sempre dá 3 hits aqui, que dá muito dano, como você pode ver aqui São 3 hits aleatórios, né, então ele vai atingir alvos aleatórios É, por isso, sempre bom que o, se você vê que o ovo vai chocar, você não consegue parar ele É, sempre bom você jogar alguma cartinha ali no, no campo pra tancar, né O Pair Tóton, se você tiver o Pair Tóton pra jogar, você joga sim Porque o Pair Tóton, ele não leva dano no momento que ele tá sendo invocado E aí ele consegue, vez ou outra ele consegue tancar uma dessas bolas de fogo aí Então, a lendária de ovo pra mim é o primeiro lugar Porque ela tá absurda de forte Ela comba com o eco do Hagrid Tá, ela comba aqui com o eco do Hagrid Que é esse daqui, ó O que que o eco do Hagrid vai fazer? Ele faz isso daqui, ó Toda vez que a invocação sofre dano igual a mais 50%, ele recupera 26% da vida máxima E isso até 3 vezes Só que, olha o pulo do gato, olha que ridículo O ovo, ele é uma invocação separada de quando ele choca Sabe o que isso significa? Quando você usa o ovo, ele já começa a contar isso daqui Aí, beleza Isso daqui, se você for ver, 52% dá 78% de HP Tá, isso em 2 segundos Em 2 segundos, 6 segundos no caso Em 6 segundos ele recupera os outros 50%, né Em menos de 6 segundos no caso Só que aí, quando o ovo é chocado Esse bônus aqui reseta Ele vai pro dragão agora Ou seja, não é apenas 3 vezes São 6 vezes que esse buff conta Então, o ovo com o Hagrid tá tipo estúpido de forte Estúpido de forte O bicho fica vivo por muito tempo E o bicho já tem muito HP Então, como ele tem muito HP Isso daqui é ainda mais forte, né Porque é da vida máxima E aí, é um inferno esse bichinho Quando ele é chocado, né Mas claro, a gente tem como calterar A gente joga o livro à distância Com Bomb Box também É muito bom, muito forte Mas às vezes não é o suficiente O ovo consegue ser chocado E é um inferno Você também pode usar o Neville Pra curar, né E a cura corresponde 70% do seu ataque, né E tal 75% no caso para monstros E aí ele consegue Invoca o ovo mais rápido É também muito chato e tal Então, o ovo em primeiro lugar Depois a gente tem o Pair Toton e Opala Essas duas cartas Elas são extremamente fortes Tá O Pair Toton eu acho mais forte Por conta do potencial tanque que ele tem Ele tanca tudo que tá no mapa O Opala ele é mais forte em questão de dano Por causa do seu ataque em área E ele é mais chato no sentido de matar ele Do que o Pair Toton Porque ele fica no céu Então, meio que você precisa gastar recurso pra matar ele Isso é muito chato Enfim Então a gente tem aqui o Pair Toton O Pair Toton A gente usa ele justamente porque ele é muito tanque Se ele tiver nível alto Ai ferrou, meu amigo Se você tiver nível Se você encontrar um Pair Toton nível 13 Pra cima É assim A não ser que você tenha a carta também nível alta É GG Porque você não vai matar esse bicho nunca Ainda mais se o cara tiver de Hagrid Porque como eu falei O Hagrid Ele vai curar a carta quando chegar em 50% E ele faz isso até 3 vezes Ou seja, ele cura 78% de HP no total É muita coisa É muita coisa que ele cura Então se o carta tiver nível alto O HP também vai estar mais alto E aí vai ser um saco matar esse bicho Então Pair Toton É uma carta aí que você pode pensar em banir Depois a gente tem o Dragão Que é mais ou menos a mesma coisa Ele dá muito dano Ele não é atacado por alvo terrestre Como você pode ver aqui E olha o dano que ele dá Ele dá dano em área Então isso daí é uma coisa muito forte Então se o Dragão também tiver nível alto Pra você matar ele É um saco Porque ele vai ter bastante HP Por mais que ele seja menos tanque Que o Pair Toton Ele ainda vai ter muito HP E aí Porra, ele já viu né Só Só se senta e chora E Das últimas invocações aqui Eu vou mostrar aqui A Bomb Box A Bomb Box Ela é uma carta que ela comba Com todo tipo de invocação Porque ela coloca uma bomba em cima Do Summon E aí ó Ele vai bater aqui E a bomba vai lá e explode Ela explode em área também Então assim O dano da Bomb Box É muito alto Muito alto Então você comba com Todo tipo de carta Todo tipo de Summon Então você pode usar o Summon mais fraco Que você tiver No momento que o Summon bater Ele vai ativar a bomba E o dano vai tipo Triplicar Entende? E o dano é em área também Então vai bater em todos os bichos em área Bom Box É uma carta tipo Muito forte Com qualquer Summon Qualquer Summon Inclusive Ela era banida também Eu já vi Ela ser banida No servidor chinês Só que Devido a essas circunstâncias Do ovo Que tá combando com o Hagrid Do Pair Toton Que todo mundo tem Opala Então não tem A Bomb Box Eu acho muito difícil Dela ser banida Bom Você também pode querer banir A Tandestorm Eu particularmente Eu votaria no Nebulus Porque Nebulus é a carta Que pra mim Tá sendo a mais chata do jogo Justamente porque Eu tô jogando aí De Summon Então No Nebulus Ela Meio que Countera Summon A maneira de Counterar Nebulus É claro É utilizando essa carta aqui Que você joga ela Sempre que eu quero usar Nebulus Você joga ela no Nebulus E aí Você revela o cara Mas por algum motivo Por algum motivo Do universo O cara sempre joga Nebulus Quando essa carta Não tá na minha mão ainda E eu sempre guardo essa carta Pra jogar no Nebulus Por algum motivo O cara sempre tem Nebulus Antes de eu ter essa carta Mas enfim É um Eu acho que é mais azar meu Do que qualquer outra coisa Mas quando Eu tenho essa carta aqui O cara usa Nebulus Aí GG Nebulus não serve muito No jogo Então a gente vai aqui Pro Pra Orbe de Água Orbe de Água Ela combina Em Dois Dois coisas Primeiro No V1 Ela comba com Bellatrix Porque Bellatrix Você sabe Deixa eu mostrar aqui Bellatrix Quanto mais hits Ela dá Mais rápido Ela invoca O Comensal da Morte Quando ela acerta Um jogador Ela conta Quatro pontos Quatro pontos Quando acerta Um monstro Um ponto Tá E aí o que acontece Olha o pulo do gato O Orbe de Água É muito difícil Você errar em um jogador A não ser que você Jogue bem errado Essa carta mesmo E não apenas isso Você consegue arrastar Pelo mapa Então assim Se você pega o jogador O Orbe de Água Ela dá sete hits Sete vezes quatro Dá quanto? Sete Quatro Doze Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito pontos Assim de graça Mais O que você pegar De invocação Do cara Então assim A Orbe de Água Além disso A Orbe de Água Dá muito dano Você pode achar Que é pouco Mas quando você Leva o dano total Do Orbe de Água Você leva uns Quinhentos de dano Seiscentos de dano Dependendo do Seu nível de carta Então assim Além de você Dar muito dano Você aumenta muito Ponto Na Bellatrix E você também Consegue limpar O mapa Com a Orbe de Água Arrastando as invocações Tudo Você consegue matar A maioria das invocações Muito dificilmente Você vai conseguir Matar um Pair Toto De Hagrid Só por causa Da cura Mas você vai Ativar a cura Você vai Praticamente derreter A cura do Hagrid Pelo menos Pelo menos Você vai derreter A cura do Hagrid Mas Ainda assim É uma carta Muito forte E no 2v2 Quem jogou 2v2 Sabe Que essa carta Ela comba Inclusive tem um vídeo Meu combando Essa carta Aqui Até chegar no GM Eu combava Ela com Os fogos de artifício Que são Essa daqui Cadê Cadê Essa daqui Tá Você também pode Combá-la com seu parceiro Utilizando incêndios E tal É uma carta Muito boa Ou então Veneno Mas eu acho que Incêndio é mais interessante E Essa A Orbe de Água Ela é uma carta Muito chata Então talvez Você vai querer Banir ela no 2v2 No 2v2 Vale a pena Você banir ela No 1v1 Já nem tanto Tá Porque a utilidade Dela é Mais com Bellatrix E tal Você pode usar Ela com Hermione Também Eu já vi Muita gente Usando com Hermione Só pra dar dano Tipo O pessoal Só usa Essa carta Pra dar dano Porque É muito fácil Você pegar O jogador Com ela Então Já falei Muito de Orbe de Água Vamos falar Da Tandestorm Tandestorm É Aquela É a carta Que combina Com Nebulus Porque o cara Fica muito tempo Vivo O Nebulus É uma carta Que custa Dois de mana Só Então ela Rotaciona A Hermione Rápido Pra poder utilizar A Tandestorm Sempre que você Usa uma carta Mágica Com a Hermione Você reduz A cada três cartas Que você usa Você reduz O custo De uma carta Nível alto Do seu deck E Você consegue Ficar espumando A Tandestorm Sando que A Tandestorm Você também consegue Usar com a Bellatrix Porque como eu disse A Bellatrix Ela precisa de hit Pra funcionar E aí o que O pessoal faz É Utilizar A Echo A Echo não Desculpa A companhia Da Hermione Pra duplicar O Tandestorm E aí tipo Você tem dois Tandestorms no campo Dando o dobro De hit E com a chance Maior A chance em dobro De acertar O jogador Adversário E isso dá muito ponto Pra Bellatrix Então ou você pode Usar isso com a Hermione Pra dar dano E spamar isso E dar muito dano E ficar se escondendo Nebulas o tempo todo E você fica repetindo Esse joguinho chato Insuportável Ou você usa Com a Bellatrix Pra somar dano Somar hit E ativar Os comensais da morte O mais rápido possível Então essas cartas aqui São tipo O mais forte aqui Do Entre as cartas mágicas Que você pode Ver no meta atual Assim que tiver o ban Eu vou fazer Um novo vídeo Explicando aqui Um novo meta Com as cartas Banidas E aí Vocês tiram Suas próprias conclusões Eu poderia colocar Aqui Crúcios Mas Crúcios Ela é uma carta Por mais que ela Seja forte Ela é uma carta Muito situacional A Crúcio Você utiliza Pra conterar Dragão Ovo Ela você utiliza Pra conterar Rony Que é o que a gente Vai falar agora E você utiliza Ela também Pra conterar O Opala Então assim É uma carta Sitacional Como o ovo Vai ser banido Eu já não preciso Mais do Crúcios Ela já não é Tão necessária Assim Mas ela também É boa Com Bellatrix Porque ela também Dá muito hit E você mira Direto no jogador E dependendo Da sua posição Ali no mapa Você consegue Pegar todos os hits E quantos hits São que dão aqui Deixa eu ver Duração 8 segundos Não fala a quantidade De hit Não é Achava que falava Aí dura 8 segundos Dá bastante hit Dá bastante hit Se você ver aqui Cadê Será que a gente Consegue contar A quantidade de hits Aqui 2 3 4 5 6 7 7 hits Também 28 pontinhos E ela dá muito dano Então tipo Com Bellatrix Essa carta também é boa Mas é isso Então essas são as cartas Aqui que você vai Querer banir E Vamos lá Para as companhias Aqui vai ser A Hermione Eu vou colocar na edição Aqui A Hermione Porque eu não tenho A companhia dela E aqui a gente tem As cartas mais fortes De companhia No momento Que são O Rony Mas você não vai Querer banir o Rony Vai por mim O Rony Por mais que ele seja Forte Você tem que entender O seguinte Ele é uma carta Forte contra a Sumor E Se você joga De magia Você vai querer Utilizar essa carta Contra a Sumor E se você joga De Sumor Você vai querer Ter essa carta Para counterar O outro Sumor Entende? Então essa é uma carta Assim Ela é útil Para todo mundo Ela é útil Se você joga De Newt Ela é útil Se você joga De Hagrid Ela é útil Se você joga De Hermione Bellatrix Ela é útil Se você joga De Snape É útil Se você joga De Dolby De Avada E enfim É uma carta Útil para todo mundo Então por mais que ela seja Uma carta forte Ela é uma carta útil Para todos os decks Então meio que nenhum deck Vai querer ficar banindo Essa carta Cassandra você também Não vai querer banir Porque você tem opções Piores Piores no sentido Melhores E É uma carta Extremamente forte Porque você Ou você que vai Querer jogar ela De uma maneira agressiva Ou você vai jogar ela De uma maneira passiva Ou então você Coloca ela lá no cantinho Para Canterar Summon Então você coloca ela Mais para frente Para fazer Pressão no campo É Toda maneira Ela vai ser útil Também para todos os decks Neville Deque de Neville Ama Joga com Cassandra Justamente porque Ele fica curando a Cassandra O tempo todo Hermione também ama Usar Cassandra e tal E a gente tem aqui A Hermione Também ela combina Muito com o deck De Bellatrix E de Hermione É Como eu falei Lá na explicação Do Thunderstorm Inclusive Também serve Para Bolha de Água Porque a Hermione vai usar Bolha de Água Junto E aí você tem Duas Bolhas de Água Que dá o dobro de dano O dobro de hits É um negócio absurdo Então a Hermione Também é uma carta Muito forte Uma carta muito forte Você pode pensar Em banir ela Mas Como a gente Só vai ter dois bans Eu particularmente Vou recomendar aqui Um ban No Ovo de Dragão Ou ban No Pyre Totten Ou Thunderstorm Vai Thunderstorm Ou Pyre Totten Uma dessas duas Ou Bolha de Água E no 2v2 Bolha de Água Assim 100% Bolha de Água 100% E talvez Pyre Totten Aqui Seria interessante Os bans São separados Eu não consigo Mostrar aqui O ban Ó Tá vendo 8.100 pra cima Também não consigo Mostrar aqui no 2v2 Porque no 2v2 Eu também tô 8.100 pra cima Praticamente o mesmo elo Então eu não consigo Mostrar aqui pra vocês Mas vocês podem Clicar aqui E votar em Quem vocês acham Melhor Né Esse ban Ele dura uma semana Ele não funciona Novamente repetindo Não funciona pra 8.100 pra cima E Eu vou trazer depois Vídeo aí Se vocês quiserem Vídeo sobre Ah como jogar de Bellatrix Como jogar de Hagrid Como jogar de ROM E tal Eu trago aqui Só pedir Né Ou já já Vou fazer um vídeo De como jogar de ROM De Hagrid E tal E o vídeo Fica por aqui Depois eu faço também Uma das melhores cartas Pro PVE Então Se você gostou do vídeo Já sabe né Dá aquele like Se inscreve Blá 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 E o vídeo Fica por aqui Muito obrigado por assistir E até a próxima